Canção noturna da baleia, Cid Campos, Augusto de Campos. O mar esquece, Jonas me conhece, Só a rádio não soube, A noite que me coube alvorece, A brancura do branco, A negrura do negro, Rote em camalha verde, O mar esquece, Jonas me conhece, Só a rádio não soube, A noite que me coube alvorece, Call me moby, call me moby, call me moby, call me moby. Segunda música, Sem Saída, Cid Campos e Augusto de Campos. A estrada é muito comprida, O caminho é sem saída, Curvas enganam o olhar, Não posso ir mais adiante, Não posso voltar atrás, Levei toda a minha vida, Nunca saí do lugar, Ah, você tem, Não posso ir mais adiante, Não posso ir mais suifica, Ah, você tem, A estrada é muito comprida O caminho é sem saída Curvas enganam o olhar Não posso ir mais adiante Não posso voltar atrás Levei toda a minha vida Nunca saí do lugar A terceira música O verme e a estrela Cid Campos e Pedro que o quer Agora sabes que sou verme Agora sei da tua luz Se não notei-me em epiderme É no que estrela eu te supus Mas se cantar pudesse um verbo Eu cantaria a tua luz E eras assim Por que não deste um raio brando ao teu viver? Não te lembrava Azul celeste o céu Talvez não pôde ser Mas ora Enfim Por que não deste Somente um raio ao teu viver? Olho e examino minha epiderme Olho e não vejo a tua luz Vamos que sou talvez um verme Estrela Estrela Nunca eu te supus Olho e examino minha epiderme Seguei, seguei Da tua luz Estrela Estrela Entrando Amém.